Agora eu vou falar da cilada, do ativo cilada que nós temos aqui para comentar, galera. O ativo que performou abaixo do Ibovespa de quarta passada para hoje, B3, B3SA3. Aqui, vale a entrada quando conseguir romper pelo menos uma vez as médias e armar um pivô de alta para buscar os 50% da queda? Jorge, você falou bastante coisa, eu não cheguei a desenhar a coisa aqui. As médias que você usa, não sei se são as mesmas que a minha, as minhas referências são 9 exponencial com 21 no gráfico diário. Eu uso elas em qualquer tempo gráfico, mas a de 21 eu dou mais bola no gráfico diário, tá? 9 exponencial eu uso para qualquer tempo mesmo, 1, 2, 10, 20, 65 minutos, o que você quiser. Mas se estiver dentro de configuração, assim, com rompimento de pivô, incremento de volume, pode dar uma entrada sim. Boa, é verdade, estou duvidando vocês mandarem análise aí, hein, galera? Bebê abandonado, segunda, sexta, segunda e terça, ficou um gap na conta. Boa, Nath. Gente, B3, SA3, foi o papelzinho cilado da semana, tá? Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque eu dei uma olhada ali, geral, de quarta passada para hoje, eu avisei. Pessimista, porém, comprada. Então, eu vou reforçar. Eu estava pessimista, acreditando que o Bovespa ainda podia descer mais. Inclusive, topo de onda 1, 115 mil pontos, tá? 115 mil e 200 por ali no Ibovespa, não é índice futuro. Desceu, deixou um big de um pavio ali na quinta-feira, rompeu o topo do que andou de quinta-feira e nunca mais voltou. Deu um respiro aonde? Quinta, sexta? Segunda, desculpa. Na sexta subiu, na segunda respirou, na terça subiu muito e hoje fechou na máxima, o Ibovespa. O que vocês acham? B3, SA3, foi a única que não acompanhou o Ibovespa. Tá bom? Ela foi a ciladona ali. Por quê? Olha só. Vou mostrar a cilada para vocês. Quando a gente olha só preço, o que é importante a gente olhar preço e volume? Volume é o quê, gente? Volume é igual a feijão, que é igual a quantidade de pessoas acreditando... Quantidade de pessoas não, quantidade de dinheiro confirmando um movimento ou não. Tá? Volume, galera, volume financeiro. Você pode colocar volume e quantidade, volume financeiro é a mesma coisa, né? Porque quanto mais quantidade de contrato, quantidade de ações, maior é o volume financeiro. Tá bom? Tá bom? Gosto muito de B3 e SA3, tenho em carteira e continuo comprando. Qual a sua opinião? Troia, se você está comprado por fundamento, cara, não vou nem discutir contigo, porque eu não olho isso, tá? Eu só faço análise técnica. E em alguns momentos, ou em vários deles, em alguns momentos, a análise técnica e a fundamentalista, elas desencontram. Mas no longo prazo, o fundamento prevalece e ponto. Tá? Eu não sei qual foi o motivo da sua compra, não vou fazer juízo de valor da sua operação, né? Nem tô aqui pra julgar isso. Eu tô aqui pra comentar gráfico. B3 e SA3 tá em tendência de queda, sim. Ela deu uma enganada, ninais, ó o português. Ela deu uma enganada? Deu, porque eu vou falar pra você. Ela marcou fundo. Marcou fundo. Ela engolfou no gráfico diário. Ficou lindo esse engolfo. Lindo. Ficou lindo, tá? Aí ela falou assim, ó, vou romper. Ai, meu Deus. Deixou um pavio. Desceu. E aí, galera, ela tá na groselha. Ela está dentro desse candle vermelho. Ela está trabalhando no intervalo desse candle do dia... 23 do 8, de segunda-feira, tá? Que foi o dia que falou assim, ó. Vocês estão achando que eu vou subir? Vou ou não? Vou ou não? Em tendência de baixa. Engolfou sem incremento de volume. Aqui, ó. Assado aqui, ó. Um candlezão desse. Com volume tosco desse aqui, ó. Aí, difícil, né? Bom, olha quem quer te comentar na live. Acaba e a gente vai ter os cortes dos papéis analisados. Quero ver vocês mandando as análises pra galera. Uh, é isso aí, galera. É isso aí. Então, gente, presta atenção. Viu um movimento no preço? Uma estrutura de preço sem confirmação de volume? É cilada. Gamecast, corta isso. Eu vou falar de novo. Pode deixar minha tela pequenininha, meu rosto pequenininho aqui e foco no gráfico. Eu vou falando e vou circulando aqui, ó. Observou uma movimentação de preço? Bonita. Mas sem confirmação de volume? Ah, mas tem cara de cilada, né, gente? Se não tem dinheiro entrando no movimento, significa que o movimento não está convicto. Beleza? Isso aqui é cara da cilada. A gente tem uma estrutura até interessante aqui. Tem um pivô marcado aqui. Não está acionado. Ele está desenhado. Tá, ó. Tem um fundinho marcado, mais alto que o anterior. E tem um topo entre eles. O que que eu não gosto desse pivô? A retração foi muito intensa. Isso significa que o 100% dele tem uma projeção muito curta. Não chega nem no topo anterior. Depois eu vou pegar o Fibonacci aqui e vocês vão ver isso aqui. Mas tem um pivô aqui, ok? Como é que eu tenho a confirmação do rompimento do pivô? Bom, eu preciso de uma barra de força, compradora, fechando acima desse topo. E de preferência, vamos lá, ó o feijão. Ó o incremento de volume que eu preciso aqui, ó. Preciso de uma barrona com volume. Isso aqui é vontade de comprar, minha gente. Beleza? Então vamos prestar atenção aí nas ciladas. O que que eu tenho que prestar atenção pra perceber se é cilada? Estrutura de movimento mais volume. Que a gente chama aqui de feijão. Que significa dinheiro entrando naquele movimento. Se não tem muito dinheiro entrando naquele movimento, é hashtag cilada. Tá bom? Assumimos os riscos de acordo com o nosso prazo. O tempo é um fator determinante em vossas operações. Olha que bonito. Eu vou comprar... Ui, caiu. Olha, eu vou falar pra vocês que a minha amiga... Eu chamava ela de colega, mas eu acho que a Bea já é minha amiga. Eu acho que... Eu acho que vou falar assim dela, tá? Minha amiga Bea Aguilar. Ela tá compradíssima em B3. Então, assim, ela tá comprada por motivos diferentes do que eu faço aqui, tá, gente? Ela olha fundamento, a tia Marta olha gráfico, tá? Então, assim, não tenho nada contra e não vou sacrificar ninguém que tá comprando B3, tá bom? Eu tô olhando gráfico. Eu olho curto prazo. Não existe nenhum jeito de um gráfico diário me falar se em dezembro o B3 vai tá pra cima ou vai pra baixo, tá? O gráfico funciona muito bem pro curto prazo, belezinha? Então, fiquem tranquilos aí que eu não vou julgar ninguém que tá comprado em B3, tá? É isso aí, galera. Então, fiquem atentos aí nesses sinais de cilada. Outra coisa que a gente tá vendo aqui, eu vou reforçar. Vocês vão se lembrar do primeiro, quarta, com a Marta. Primeiro ou segundo? Quando eu expliquei acumulação e distribuição. Acumulação e distribuição. As mais bonitas são formações lateralizadas, onde você observa incremento de volume em formação de topo ou fundo. Incremento de volume em formação de fundo, distribuição, que é uma formação que precede queda. Acumulação de volume em formação de topo é acumulação, que precede alta. E aí, B3, o que a gente tem aqui? A gente observa. Fundo, pico de volume. Vou marcar de amarelo aqui. Pico de volume em formação de fundo aqui. Vamos ver outro fundo aqui. Tem pico de volume? Tem. Ai, Marta, mas não tá no mesmo volume, tanto que nem o outro. É pico de volume, não precisa ser o volume maior que o anterior. Você olha ali os vizinhos, as barrinhas em volta ali, tá mais alto? Presta atenção, é isso. Tá? Olha aqui, ó. A gente tem um fundinho aqui? Tem. Tem um volumão aqui? Tem. O que aconteceu depois? Rompeu aqui o fundo anterior? Rompeu. Entrou volume? Entrou. É vendedor, galera. Dinheiro na venda isso aqui. Presta atenção. Aqui, ó. Aqui acendeu um alerta. Falou, ó. A galera aqui que entrou vendida aqui virou comprada aqui. Mas teve feijão pra romper o topo anterior? Não. Não teve, gente. Olha isso. Doses homeopáticas de queda. Que sofrimento. Jesus. Difícil, difícil. Tá? Mas, ó. Me chamou atenção isso aqui, ó. Incremento de volume em formação de fundo em B3. Porém, ultimamente, recentemente, nesse pivôzinho aqui, ó. Nesse fundo, mais 23 de segunda-feira agora, não teve incremento de volume. Me parece, parece, que B3 está cansando de cair. Ela pode continuar caindo em doses homeopáticas, como fez aqui no movimento anterior? Pode. Mas hoje, hoje, dia 25 do 8, eu olho o gráfico de B3 e falo. Parece cansada. Tá bom? É isso, galera. Fiquem atentos. O pivô não tá muito... Não tá bonito, tá? Ele retraiu demais. Vamos lá pegar o Fibonacci aí e a gente encerra aqui, tá? Eu tô esticando pra caramba aqui, ó. Projeção de Fibonacci, ó. Fundo. Toco. E o fundo. Se romper o topo, o 100% dele, pronto, tá ali no 14,46. Que vai dar uma distância ali de 1,25%. 1,25%. A distância desse do topo aí pro fundo vai dar, em percentual, também 4,79. Ou seja, você comprando o pivô pra sair em 100% da projeção, você assume um risco de 4,79% pra um ganho de 1,25%. Não faz nenhum sentido, né? Então, por isso que eu não curto muito pivôs com a retração muito intensa. Porque quanto mais o preço se aproxima da sua origem, mais eu entendo que ele não tá afim de continuar o movimento. Quando ele chega na origem, ele... Eu não gosto de falar nula, porque parece que o movimento anterior não aconteceu. Mas o recado que ele passa é... Então, sabe aquele fogo que eu tava de querer subir? Eu não quero mais. Eu tô voltando pro meu ponto zero. Se ele volta pro ponto zero, ele pode virar a tendência e começar a descer. Se ele perde a origem de um movimento, ele pode estar mudando de opinião. Ficou claro isso? Troia, obrigada. Obrigada por estar aqui comigo, estudando junto comigo. Eu amo olhar gráfico e se eu pudesse, esse quarta com a Marta tinha uma hora. Eu já tô esticando 15 minutos. Vocês estão 50% a mais do tempo aqui comigo. Eu adoro isso. O mais importante, eu espero que fique claro pra vocês e que eu consiga passar conceitos técnicos de uma maneira muito fácil e sobretudo prática. Que vocês consigam olhar um gráfico depois sem eu estar acompanhando e falar aquilo ali que ela falou. Eu tô conseguindo ver. Isso que é importante. Tá bom? Então, presta atenção. Cilada. Estruturas bonitas sem volume. Sem feijão. Beleza? Faltou feijão, é cilada, galera. Essa é a frase de hoje. Faltou feijão, é cilada. Beleza? Estamos conversados?